O desabafo de Rico Melquiades. O humorista declara que a alegria dele nas redes sociais é falsa. Rico continua insatisfeito com a própria aparência, mesmo depois de vários procedimentos estéticos. E revela por que a cobrança de seguidores afeta tanto a vida dele. Sorrisão no rosto, muitas brincadeiras e animação lá em cima. É assim que os fãs se acostumaram a ver Rico Melquiades. Mas a imagem das redes sociais é bem diferente da realidade. Esse rico é um rico fake. Esse rico é o que eu quero mostrar para a internet. As publicações divertidas mascaram um dos momentos mais difíceis da vida do influenciador. Eu estou no fundo do poço porque hoje em dia eu tenho tudo e eu não consigo ver alegria em nada. Em uma conversa exclusiva, sincera e emocionante, Rico desabafa. A internet, eu posso falar com todas as palavras. Ela acabou com a minha sanidade mental. A relação do alagoano com as redes é antiga. Foi com vídeos simples e bem-humorados que ele conquistou seus primeiros seguidores. 2021 ficou marcado como o ano que mudou a vida do influenciador. E pra gente começar a esquentar esse jogo. Ele topou participar da Fazenda 13 e se tornou um dos peões mais populares da história do programa. Fala alto, vai cobra, cana e nada. Eu não sabia a hora, eu não tinha amigos de verdade lá, eu não tinha uma irmã que eu podia abraçar. Era todo mundo querendo um milhão e meio. Rico venceu e a vida financeira melhorou, claro. Mas além da conta bancária, a pressão também aumentou. Bem vi que aquela era a oportunidade de eu mudar a minha vida e mudar a vida de todo mundo que estava ao meu redor. Então eu passei muitos meses, acho que um ano pensando só em fazer dinheiro, em estar viajando, em estar com uma pessoa grande, em estar com outra pessoa maior, pra que eu não caísse no esquecimento. Ele conseguiu, não caiu no esquecimento. Pelo contrário, o número de seguidores só aumenta. Mas o que parecia uma grande conquista, virou motivo de aflição para o humorista. As pessoas, hoje em dia, elas não são perversas, elas são muito cruéis. Rico conta que começou a sofrer ataques dos chamados haters. Pessoas que usam as redes sociais para ofender e deixar comentários com discurso de ódio. Eles vão na sua ferida. Os haters, eles sabem a sua ferida. Então eles vão onde ele machuca, aonde dói. E é assim que eles agem até hoje comigo. No caso de Rico, ele nunca escondeu que seu ponto fraco é a insegurança com a própria aparência. Eu tiro sarro comigo mesmo, já pra ver se as pessoas esquecem de me chamar de feio. Pra ver se as pessoas falam, ah, ele não liga, então eu não vou tirar sarro de feio. Tentou uma estratégia. Mas só que não deu certo. Tá insatisfeito com o seu rosto? Faça como eu, transplante de cara. Rico tomou uma atitude extrema. Fez várias cirurgias de uma só vez. Mudou o nariz, levantou as pálpebras e sobrancelhas e mexeu na boca. Na época, o Domingo Espetacular acompanhou todo o processo de pé. E mostrou com exclusividade o resultado da transformação. Na última conversa que eu tive com o Rico, ele estava satisfeito. Era isso que eu queria. Eu estou muito contente com o resultado. Mas hoje... As pessoas me criticaram mais ainda. Como eu era, eles odiavam. E quando eu fiz a cirurgia, eles falaram que era melhor como era. Querer agradar todo mundo é certeza de frustração. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que saber quem você é. Quando você tem consciência de quem você é, mas pra isso exige equilíbrio, exige autoconhecimento. Existe alto valor. Porque se você sabe quem você é, determinadas falas não podem te atingir. Rico segue se incomodando com as críticas. Tem sofrido com crises de ansiedade e episódios de pânico. Eu fico me indicando a alguma pessoa pra vir ficar comigo aqui na minha casa, porque eu não gosto da minha companhia. Eu tenho medo de estar sozinho. Nem parece a mesma pessoa com quem conversamos poucos meses atrás. Eu tô se ouve, né? Eu quero ver o que as pessoas vão falar. Gostaram do resultado? É diferente de qualquer cara mais diz sem vergonha. Da última vez que a gente esteve aqui em Maceió gravando com o Rico, a gente passeou pelo centro da cidade e foi uma gravação super divertida. Mas dessa vez, o Rico preferiu gravar apenas em casa, aqui nesse apartamento onde ele mora sozinho. E a gente tava conversando que aqui no quarto é o momento que você se sente mais sozinho, mas você fica muito tempo aqui também, né? É... Aqui é o que eu passo mais tempo da minha vida no quarto. Sendo que, na verdade, eu não queria estar aqui, né? Eu queria, tipo, como você viu, eu moro perto da praia. Eu queria estar caminhando na praia, eu queria estar dando mergulho na praia, eu queria estar fazendo coisas que pessoas normais fazem. O apoio da família tem sido fundamental pra superar esse período. A irmã de Rico, Manuela, vem todos os dias visitá-lo. E eu fico pensando, não, se eu não for hoje pra casa do Ricardo, ele vai ficar sozinho, então eu não quero que ele fique só. E pra isso eu passo por cima de tudo, entendeu? De qualquer coisa, porque eu quero ver o meu irmão bem. A gente tinha um pai alcoólatra, batia na minha mãe, batia na gente. A gente não tinha nada na nossa vida, então, quando eu entrei na fazenda, que eu saí da fazenda, eu falei, meu Deus, eu tenho que dar uma vida melhor pra minha família, eu tenho que mudar a nossa vida. E hoje em dia, a nossa vida é outra. Rico não menospreza todas essas conquistas, mas o caminho para uma vida sem angústia ainda precisa ser percorrido. A sua realidade hoje, a sua rotina é essa? Ficar aqui no quarto, boa parte do dia, tomar medicação pra dormir? Aham, essa é a minha rotina. Os remédios foram prescritos por uma psiquiatra, mas ele admite que não estava levando o tratamento a sério até as crises piorarem. Aí o Bruno, que tá ali, ele me leva na terapia, aí eu faço uma, ele me leva a segunda, eu faço duas. Aí eu falo, Bruno, já tô bem, eu não vou mais. Aí eu não vou mais pra terapia. Eu paro, porque na minha cabeça eu já tô bem. Ninguém precisa viver em sofrimento. Isso é injusto, isso é cruel. Mas a gente precisa entender que as chavinhas não estão só na medicação. Para a especialista, é preciso ignorar os comentários negativos, mesmo que isso não seja nada fácil. Se dez pessoas chegarem e dizerem pra você como você está linda, você vai falar, ah, obrigada, o primeiro que disser você está feia é aquilo que você vai carregar. A gente tem muita dificuldade de reter o bom. A gente foca no ruim. E olha que pra ele também não faltam elogios. São muito mais fãs do que haters. Mas enquanto rico ainda tenta aprender que o amor vence o ódio, a melhor opção é viver mais no mundo real. Eu amo quando eles estão assim na minha casa. Eu amo. Tudo na minha vida hoje é por eles e pra eles.